Professora, professor, você que também é alfabetizadora, você que quer alfabetizar alguém, estamos agora lançando, começa no dia 2 de dezembro e vai até o dia 18, um curso inédito da IAD Freireana, que se chama Como Alfabetizar com Paulo Freire. É isso mesmo. A gente vai trabalhar em 8 videoaulas iniciais, depois em mais 8 videoaulas, essa prática, essa teoria, essa perspectiva de nós ajudar as pessoas a aprenderem a ler e a escrever, numa perspectiva emancipadora. Vamos juntos? IAD Freireana, o curso começa em 2 de dezembro. Inscreva-se já, é agora, não deixe para depois. Olha, acesse aí o descritivo abaixo, clique no link, saiba mais e vamos juntos. Espero por você.